Olá! Bem-vindos à nossa cozinha! Hoje eu vou preparar pra gente uma receita muito especial pra mim. É uma receita que faz muito tempo que eu tô querendo compartilhar aqui no canal, que é um rocambole de prestígio. E pra preparar esse rocambole eu vou fazer uma massa de chocolate bem leve, bem macia, e um recheio de coco bem cremoso. Mas antes da gente ir pra receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu joinha nesse vídeo, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, e depois da vinheta, vamos pra receita! E eu vou começar aqui o meu rocambole preparando a massa de chocolate que vai ser a base dele. É uma massa bem fácil de fazer. Eu, antigamente, tinha um certo receio de fazer rocambole, porque eu achava que era uma receita muito difícil, mas depois que eu comecei a fazer eu vi o quanto é fácil e como fica saboroso. Então eu já tenho aqui separado seis ovos separados das claras das gemas. Eu vou começar batendo as claras em neve. Lembrando também que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Então eu vou colocar aqui as seis claras e vou bater até o ponto de neve. Tchau! 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 Eu já bati bem as claras aqui, elas estão nesse ponto de pico bem fino. Eu vou acrescentar agora seis gemas. As seis gemas eu vou acrescentando uma a uma, batendo com a batedeira. Tchau! 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 os ingredientes secos para que não fique nem uma pelotinha, não fique nem uma pedrinha de açúcar ou de farinha na massa. Ela vai garantir que a massa fique bem mais leve. Vou colocar aqui também, nessa massa, três colheres de sopa de água, água em temperatura ambiente. Sempre juntando todos os ingredientes aos poucos e misturando levemente de baixo para e até o próximo. Música Agora que eu já misturei bem a farinha, o chocolate, a água naquele creme de gemas e claras eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e só vou misturar delicadamente para o fermento se incorporar na massa como vocês podem ver, fica uma massa bem leve, bem macia, bem lisinha agora eu vou passar essa massa para uma forma eu já tenho aqui uma forma de 30 por 40 que está untada no fundo com uma folha de papel manteiga então vou colocar essa massa aqui na forma só vou espalhar ela bem para ficar bem uniforme eu já espalhei bem a massa aqui na forma, ela está bem uniforme agora essa forma vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por volta de 20 a 25 minutos até você fazer o teste do palitinho e ele sair sequinho ela assa bem rápido mesmo então vou levar lá para o forno, vou dar uma organizada aqui e a gente já vai preparar o recheio e agora aqui eu vou preparar o recheio desse rocambole eu vou usar uma caixinha de leite condensado vou usar também meia caixinha de creme de leite uma colher de sopa de margarina eu tenho aqui 200 gramas de coco seco ralado o que eu vou fazer, vou colocar praticamente todo o coco vou deixar só um pouco para a gente decorar ele no final vou só misturar um pouco aqui antes de ligar o fogão e agora eu vou ligar aqui o meu fogão e vou ficar mexendo o recheio até ele começar a soltar do fundo da panela ele tem que ficar no ponto de brigadeiro mole ele não pode ficar um recheio muito duro porque senão você não vai conseguir espalhar ele em cima da massa do rocambole e o meu recheio aqui já chegou no ponto como vocês podem ver ele já não está colando no fundo da panela mas ainda está macio então vocês podem ver que ele tem uma textura que não está mais líquida mas ele cai bem devagar na espátula então aqui já está pronto e agora eu só vou deixar aqui meu recheio esfriar um pouco a massa do meu rocambole ainda está assando então daqui a pouco a gente volta para enrolar esse rocambole e minha massa aqui já assou por 25 minutos está bem bonita agora o que eu vou fazer? eu vou desenformar ela em cima de um pano de prato você pega um pano de prato limpo e eu vou polvilhar ela com um pouco de chocolate por quê? porque o chocolate vai fazer com que não grude a massa aqui no meu pano de prato porque geralmente essa parte de cima da massa fica um pouco mais úmida e ela pode colar no pano de prato então eu vou polvilhar um pouco do chocolate em pó aqui agora eu vou virar a massa aqui olha só ela desenforma bem fácil vou tirar aqui o papel manteiga eu já tirei aqui todo o papel manteiga agora eu vou colocar o recheio que a gente preparou em cima desse bolo você já vai colocando ele meio espalhado porque a massa é bem leve se você ficar forçando muito ela vai acabar quebrando agora eu só vou espalhar o recheio aqui em cima da massa vai espalhando com cuidado já espalhei aqui todo o recheio no meu rocambole e agora eu vou começar a enrolar ele com a ajuda do pano de prato você vai levemente enrolando ele eu já enrolei ele bem agora eu vou passar ele para uma tábua ou a forma que você tiver na sua casa de sua preferência eu já passei ele aqui para a tábua ele tem uns quebradinhos como vocês podem ver mas isso é normal no rocambole o que eu vou fazer agora eu vou preparar uma ganache de chocolate para fazer a cobertura eu tenho aqui duas barras de chocolate uma meio amargo e uma ao leite e meia caixinha de creme de leite eu vou derreter esse chocolate no microondas de 30 em 30 segundos até ele derreter bem e é importante que você faça isso aos poucos derrete 30 segundos, mexe, derrete 30 segundos, mexe para não fazer tudo de uma vez porque pode o chocolate queimar então eu vou fazer esse processo de derretimento do chocolate e já misturo o creme de leite aqui eu já derreti bem o chocolate aqui ele levou dois minutos foram quatro vezes de 30 segundos até ele ficar bem derretido ele está bem líquido e agora eu vou juntar aqui meia caixinha de creme de leite a gente usou meia caixinha no recheio agora outra meia caixinha aqui na cobertura só misturar bem creme de leite com chocolate e aqui eu já misturei bem o creme de leite com o chocolate ficou um creme bem homogêneo agora a gente vai cobrir esse rocambole com esse creme de chocolate com essa ganache só espalhando bem e o que você está achando da minha receita se você está gostando ainda não é inscrito aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma receita e já deixa um joinha nesse vídeo se gostou também compartilha com seus amigos vai estar ajudando bastante o crescimento do meu canal aqui eu já cobri bem o rocambole com chocolate agora eu vou colocar um pouco do coco ralado eu deixei reservado quando fiz o recheio e vou colocar também o chocolate prestígio que eu cortei em quatro partes só para a gente decorar esse rocambole e está pronto aqui o meu rocambole olha só como ele ficou bonito olha só esse rocambole agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ele fica olha só esse rocambole bem recheado que delícia e espero que vocês tenham gostado dessa receita lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreva ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade deixe seu joinha nesse vídeo obrigado por me assistir até aqui Deus abençoe a todos um grande abraço e até a minha próxima receita